Música Oi, nós hoje vamos falar sobre ideias para festa de futebol Eu separei algumas ideias que é focada para tema futebol Mas que vocês podem tanto direcionar para festa de time específico do time de vocês E para tema do Brasil também, para quem quiser fazer de time do Brasil Então basicamente esse vídeo é para três temas diferentes Futebol focado num todo Para festa de time que vocês podem colocar Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, o que vocês quiserem E para seleção brasileira, tá? Nessa primeira ideia nós vamos com as tradicionais garrafinhas Que elas são super em alta hoje em dia, em mesa Então ela tem uma logo de futebol E aí vocês podem botar logo de time também ou da seleção brasileira O canudo e nesse canudo, em vez de ter uma tag, algo do tipo Tem um apito que é super a ver com festa de futebol Aqui nós temos uma lembrancinha que é um mini troféu com uma banderola Agradecendo a presença E essa bola de futebol que está em cima do troféu, ela é de chocolate Aqui nós temos copinho de chocolate São copinhos simples, como vocês podem ver A única coisa que remete ao futebol é porque colocou uma tag na pontinha da colher E ainda botou o granulado verde, que é para remeter o campo de futebol Aqui nós temos caixinha, que pode ser caixinha de lembrancinha Que vocês podem botar doces, algum brinquedinho pequenininho E vocês podem fazer essa caixinha com fósforo Caixinha de fósforo É só vocês encaparem com papel verde E imprimir um campo de futebol do tamanho da caixinha Para colar em cima E aí já fica uma lembrancinha super barata Aqui nós temos a ideia de um bolo de Brasil Só a ganache com cor colorida E em cima vocês botam várias tags relacionadas ao tempo Vocês podem ver uma mesa decorada com time de futebol lá da Europa Que é super famoso, que é o Real Madrid e o Barcelona Então ficou uma festa com fundo Como se fosse dentro de um estádio lá na Europa E aqui embaixo os emblemas do time Aqui é outra mesa baseada nessa com estádio de futebol no fundo O campo de futebol é só comprar para o tapete Aquele tapete sintético que vende em loja de tecido E aí bota um gol, bandeiras Vocês podem botar também camisa de time, troféu Como está aqui na imagem Aqui vocês podem ver que o fundo da mesa foi feito de bola E foi feito em formato de campo de futebol E eu achei muito interessante Porque é uma ideia muito barata Aqui como eu falei Vocês podem dar de lembrancinha chocolate Que está encapado como se fosse uma bola de futebol Chocolate também, só que em forma de medalha Essa decoração é muito legal Porque foi colocado um tapete sintético de grama Como eu falei anteriormente Mas fizeram uma marcação com tinta branca Como se fosse o campo de futebol mesmo E essa mesa é um escândalo Mas essa mesa é mais difícil de reproduzir E outra ideia de fundo de mesa Que são sanfonas de papel Então são círculos de sanfona Que eu vou ensinar aqui no canal a fazer Então é só você fazer sanfonas de cores diferentes Que isso já vai chamar muita atenção E imprimir emblemas de futebol Vocês podem imprimir taça Vocês podem imprimir bola de futebol Apito, bandeira, camisa de time E aí vocês vão colando nessas rodelas E coloquem atrás das mesas várias Que vai chamar muita atenção Aqui como vocês podem ver É um bolo simples Que aí foi só feito um campo de futebol E em cima foi colocado golzinho de botão Com os bonequinhos também que tem de botão Antigamente tinha uns bonequinhos Que os garotos chutavam a bola E ainda vendem esses bonequinhos de time Então é só vocês comprarem Então vocês mesmos podem reproduzir esse bolo em casa Porque é super fácil de fazer Nessa decoração vocês também podem ver Que tem coisas que são brinquedos Que vocês podem achar Que são várias bolas de futebol Só que não são bolas de futebol de verdade São aquelas bolas de futebol de plástico Que elas são super baratas Às vezes você consegue comprar 6 E custa 5 reais No Saara Na 25 de Março Vocês conseguem achar também E também golzinho de plástico Que tá um em cada lado da mesa Aqui são tubetes com tags Que também é super fácil É só imprimir e colar nos tubetes Aqui tem algumas ideias de doce Pra vocês poderem fazer pra festa Vocês podem também mandar fazer Inspirado nesse tema Aqui tem uma decoração de futebol mais genérica Que não tem time específico Como eu falei Tem só um estádio de futebol no fundo O gramado no chão Dois golzinhos e bola de futebol Chuteira, troféu Mas não falando de um time específico É só de futebol Vocês podem ver várias tags personalizadas Na internet Vocês conseguem achar tags Que vocês possam editar Então vocês podem pegar tags já prontas E edita só com o nome do aniversariante A idade do aniversariante Essas tags são super fáceis Pra vocês darem de lembrancinha também Aqui tem uma lembrancinha Que é um estojo Onde você coloca várias balinhas diferentes Vocês podem comprar vários sacões E colocar em cada pecinha Balinhas diferentes pra entregar Então vocês podem comprar um estojo assim Pequenininho Com seis compartimentos E botam várias balinhas diferentes É um presente diferenciado E no final não sai caro Se vocês fizerem grande quantidade E maçã do amor Só que em formato de futebol E tic tac Balinha de tic tac Então só foi tirado Então só foi tirado a embalagem Da balinha E colocado a embalagem De campo de futebol Que vocês podem imprimir Também tem várias ideias Pra lembrancinha Que são super fáceis De fazer em casa Que é só imprimir a bola E ir colando nas partes Eu separei essa ideia Pra vocês verem Que fizeram vários quadros De vários times Então a pessoa gostava De vários times Não tinha um time específico Então fez vários times No fundo Como se fosse quadros Deve ser colecionador De camisa de time Por exemplo O meu irmão Ele tem várias camisas de time Então ele pode fazer uma festa Onde ele possa botar Várias camisas de time no fundo E na frente Foi só colocado Um letreiro Escrito gol Que vocês podem fazer Com papelão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça De se inscrever aqui no canal De curtir E compartilhar esse vídeo Tá bom? Um grande beijo E até o próximo Tchau Música Tchau